Música 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 Estão felizes ainda? Bom dia de outra edição de Coffee Notícias. Nostra de março, hoje de julho de 2017. Hoje eu estou começando, porque normalmente vai para ver, porque não é que eu estou indo, mas eu estou começando com o meu coffee. Hoje eu estou falando que não tem coffee. Mas eu não tenho nada para mim, porque não tem coffee. Ela tem um pão, ela tem um coffee, ela... Não, mas em todo caso, ela tem um pão de coffee para mim. Quente, quente um branco. É, ué, é primeiro, ela tem um pão, ela tem um coffee. Ela tem um pão, ela tem um pão, um pão, um pão, um pão, um pão, um pão. Feliz dia, bom dia de outra edição de Coffee Notícias. Hoje eu estou com a Coffee Notícias carregada, preparada para começar a chamar-se muito aqui. Esperando, logicamente, que a luna está muito bom e fructífero. Tanto pendente de hoje, para não saber se é um dia, hoje também está chamar-se um dia muito positivo e fructífero. Nós começamos agora, na começamento, agora eu vou dar um boletim de tempo. É, ué, é uma apresentação de O Consolador. É a única funerária que eu vou dar para o próximo, depois que o sol vai até também. É tempo, ela está parcialmente no blá, geralmente seco. Temperatura máxima de alcança de 32ºC, temperatura mínima de 27ºC. Viento, for dia, general, direcção ostimodera, debaixo forte, força 4, T5, especialmente em dia, de vez em quando, de forte, força 6. A situação geral não está antecipada, muitos cambios no tempo e maioria parte de o sol vai ficar seco durante o próximo dia. É, ué, é uma apresentação de O Consolador, a única funerária que eu vou dar para o próximo dia. Depois que o sol vai até também. Sim, o tempo está bastante tranquilo. Obrigado, Deus, estamos em vacancias, muito gostoso de desfrutar, ao mesmo tempo, se não está no corso, não é um trabalho de viajo. Eu acho que tem mais jovem vacancias em plantas com a missa entre ayer e a ave. Mirando, é, logicamente, que ayer estava a promédia oficial de vacancias, e em vacancias em plantas com a missa de FDK, um grande quartier, o centro de bar, um grande quartier, Santa Maria, também tem, em outro caso, tem um par com a missa de ayer e a ave, também tem outro que arranca, sale, pois, tem atividade segura constante para mocharam também, não sei se não procurar, logicamente, para não durante a vacancia aqui. E, pois, assim, eu vejo também, se eu quero fazer algo para vacancias, e ainda tem uma película de vacancias aqui. E, por isso, eu vejo mais tantas coisas, agora, bailar, tocar, e o que outra coisa está a trocar? Assim, entra o café mais melhor. Então, eu vejo dois deseos, não, de ser seguro para o que está nós aqui, para ter vacancias, para ir a visar, porque ainda tem uma película de vacancias. Então, nada, tem um par de dia mais para baixo, tem seis horas que uma baixa, mas que manhã é sobre cinco, se manda mais para o Diandro, para eu tornar a missa quando dia mais falta para ir a vacancias aqui, mas vamos discutir positivamente de vacancias aqui. Então, nós vamos um break comercial, agora a nossa back-off notícia de continuar, a ver, nós estamos na Jamars. Jisus, sei back. Não, bem, a Wok não há de nada mais de preocupar. Pergunta nada.